Ai-C!! 干 �? Por que estou isto? Vou dormir a quí! Undertaker!!! Undertaker! Undertaker! Abra essa merda! Ei! Olha! Já está vazia, meu! Caralho! Então agora estava muito! Olhe! Está ali o queixo a triparço! Um fio de álbum! É o César! 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 E quem tu vais fazer? E quem tu vais fazer? Estão brindo aí! Está bom! Vai! Puxa! Que putz! Não! Puxa! Vá o caralho! Vai! Vai! Puxa! Vai! Vai! Vem! 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 Cic wealth! Dizem! O que é isso? Ai, tu que você se viu? Eu... Olha! Não, 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 não! É na boa! É na boa! Eu não caí! O senhor não cai! O senhor não cai! Está a estar fodido! O senhor não é o verdadeiro sobrevivente! Acho que já! Ah tá! Ele mudou para trás para a frente! O senhor não cai! O senhor não cai! O senhor não cai! Ele não cai! Ele não cai! Eu não consigo! Parem! Os homens não caem! Não é verdade! Eu vou mandar duas lacunas! Ajuda! 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 Eu só quero respirar! Eu não quero respirar! Quero respirar! Ai não! Estou de fudido! Estou de fudido desta cabeça!